Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Mas, mano, imagina se a gente planta, vem uma flor, aí a gente tem que fazer todo o corre de novo pra achar outra fêmea e outro macho. Vamos na Grove lá. Pra cá não tem umas casas não? Será que não dá pra ela? É, tem, dá pra ela. Tá dentro do carro aí, busca ela lá, Roberto Carlos. Tá pra cá, tá pra cá. Esse cara aqui tá trancado, hein? Nem, nem, nem tô conseguindo. Ah, droga. Tá indo aí, tá indo aí. Tá bom. É, falhou, hein? Trancado. Tá conseguindo? Tá conseguindo? Tô. Tá ótimo, hein? Tô aqui na mansão da Playboy, perto dos campos de golfe. Tô. 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 Vou dormir, vai lá, vai lá Boa noite, bom descanso Mano, só vou dormir quando eu conseguir essa parada, véi Fudeu Não dá pra roubar, véi Entrei, tô dentro da casa, tô dentro da casa Tá bom, vai vir o macho, vai vir o macho O macho é pra você Mano, vem, vem, já vem pra cá, pra praia O macho é pra você Mano, vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem Apontece cá A polícia já acionou, vem rápido, vem rápido, vem rápido. Mano, escondi aqui no teto, vem praia, vem praia, final da praia. Caralho, puta que mariu, matuí. Caralho, puta que mariu. Caralho, puta que mariu, matuí. Caralho, puta que mariu, matuí. Mano, vai lá pro norte, vai lá pro norte. Vamos agora pensar como é que faz essa parada aqui, velho. Mas você pegou? Peguei. Semente macho, utilizado na criação de uma nova cepa de maconha. Uma cepa de madeira, ó. E se a cepa chegar, não vai se desanimar. Tem que comprar vaso, tem que comprar regador. Ah, é bom pra você escolher a interagência, né? Eu entendi errado. O que que ele perguntou? Ele falou, passou um tanto de polícia aqui, são vocês? Daí eu falei que não, né? A verdade é que não é polícia? É, tem um pouco. É. E aonde que é um lugar bom pra montar? Mano, vamos... Vamos... Eu achei... Eu sei onde que tá a montação de uma coisa. Para nessa loja da esquerda aqui, velho. Agora vai ser foda de saber como é que funciona pra... Lá tem um pó pra uns dois de cada. Dois de quê? Regador de planta, utilizado pra regar plantas. Lavar veículo, etc. Deve ser enchido com apenas... Água. Tá, vou comprar quatro regador de planta. Saco plástico. Vai lá, utilizado pra armazenar diversos alimentos, plantas, etc. Saco plástico, precisa ou não? Pega nutrientes. Vou pegar dez nutrientes. Pega tudo. Vou pegar dez sacos plásticos. Vazos de planta. É... Dez vasos de planta. Mano, vem alguém aqui pra comprar vasos de planta aqui. É dez reais, é barato. Tem dinheiro aí na mão? Tem, tem. Quantos precisa? Compram uns dez aí, só pra gente testar. Tá, porra. Eita. Aí, comprei. Boa. Vamos, bora. Agora a gente tem que achar o quê? Uma terra boa pra plantio? Se a gente for pro bem norte, assim... Se a gente for pra sende, acho que... Ah, não. Eu sei aonde que... Eu vou levar no lugar que tem, tá? Não vou pra plantio. É, tem que ser um lugar que ninguém mexa, né? Aí... Ah, meu irmão, tem quatro pessoas com um pé de cabra. Se alguém mexer, vai levar só uma. É, não. Aí a gente vai ter que começar a fechar o cerco, né? Não. É, exatamente. Água. Tem que alguém... Como assim água, velho? Sei lá. E tem que ver também quanto tempo demora pra crescer, né? Imagina se fica de um dia pro outro. Tô todo lá. Duro água. Mano, então... Eu não comprei água, não, velho. Pode ir. Não parei pra pensar isso, na real. Vou colocar água como? Ah, com coisa que eu consumi só. É, vamos parar em outra loja, então, que eu tenho que comprar água, viu? Eu nem... Eu não consigo segurar mais nada. Tem uma lojinha aqui na frente. Tem um lugar em Sandy, hein? Tem umas plantações... Regador? Mas tem essa logística? Com o vídeo da tarde da puta, é. Se quiser, sim, mano. Será que dá mais semente? E nós continuamos plantando, plantando e... Então, tem que pensar nisso também. É, isso que é o problema, né? Ou a gente sempre tem que ficar roubando pra conseguir semente. Pela minha experiência de Minecraft, a gente vai ter que plantar perto de rio. Se tem um macho e a fêmea, eu acho que vai dar essa possibilidade. Então, tem macho e a fêmea da filhote. Eu acho que é da outra semente. Por que a gente não planta naquela casinha lá em cima, ali na direita da madeireira? Aquela de madeira lá em cima. Pelado? Não sei se... Não, aquela lá em cima. Essa aqui da direita aqui, literalmente. Por que é aquela lixa aqui? Porque meu medo é a gente ir num lugar que vai estar cheio de gente, velho. Aquela casinha, ela é ciclo do pônel, né? Não tem aqui, não. Eu subo pela onde, procurando os bagulhos. Como é que tem uma lojinha aqui? É, aqui é bem famoso mesmo. Não, não. É aqui, não. É dentro do bastardo ali. E se a gente é perto de um bunker, hein? E se comprar uma casa? Ô, Def, a gente não tem dinheiro nem pra comprar como. Vai comprar casa como? Mano, o carro vai acabar gasolina. Pra comprar aqui essa lojinha pra comprar água. Eu ia passar... Ninguém pra dar um help aí, não? Mano, nós tamo pelo norte. Tá com quatro pessoas aqui no carro, velho. Não tem carro, não? Boa, gasolina aí, rapaziada. Eu tinha que ter tirado minha moto, né? Isso aí mesmo. Quem a gente vai bancar a gasolina da vez, hein? Mano, eu tenho pra me sacar que eu pago. Eu tenho que sacar. Eu também, o milionário não anda com dinheiro na mão. Eu vou abastecer aqui. Alguém compra água lá. Espera aí, deixa eu ver quanto precisa. Como é que vai fazer essa parada, velho? Você compra o regador? Já procurou? Mano, com a maconha, o macho ou a fêmea vai dar a flor da maconha. Aí ali vai ter a semente. Pra isso precisa dos dois. Se for só a fêmea ou só o macho, a fêmea nasce. Mas não vem flor, entendeu? Então, tem aqui a água e o regador. E agora? Vou pronto. Você comprou o que aí? Mano, eu comprei muito nutriente, muito regador. Então tem que comprar água, né? Só falta água. Tem o saco plástico. Você compra água? Eu tô sem dinheiro na mão. Eu compro, eu compro. Cacete, hein, velho. Como plantar maconha? Mas se eu pesquisar isso aqui, eu vou ser preso, pô. Eu não posso pesquisar isso aqui no YouTube, não, velho. Porra, mano. Será que a gente vai ter que pesquisar no YouTube como é que planta maconha? Já pesquisei. Já pesquisei. E aí? Mano, é só botar na terra e água. É só botar na terra e água e a duma. É isso? Já pesquisei. Uma, duma, tu vai dar outra. Uma vai dar bruto, ela vai dar bruto. É, um vai dar a semente, a outra a flor. É, e a outra a flor. A flor é pra outra. Então é reutilizada mesmo. E uma morre. E no caso é a flor. É o macho, é. O macho só dá a semente uma vez, eu acho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês falam se é um lugar bom, se não, não vai pra outro. Tem o parol também. Mano, tem que ser um lugar que a polícia não vai desconfiar. Se nós começar a montar a operação aqui, não pode ter nada aqui, tá ligado? Eu posso gravar tiktok aqui? Claro que não, né, mano? Mano, tá susto. Pode ser aqui, velho. Vamos lá. Ai, tô com um vaso. Tá, quem tá com a água? Você, tá com o regador. Vou te passar um vaso pra ver se... É, eu tô com o regador aqui. Coloca água nesse regador aí. Não, não dá pra pôr água no regador, tipo... Eu acho que é só usar o regador, não? É só usar, é só usar. Pera aí, deixa eu varrer aqui o lugar, então. É, já vai fazer na boa. Você útil, hein? Tenta aí, tem que usar o regador aí. Caraca, como que nós vamos fazer isso? Tá, e aí agora o que eu faço? Eu taco a maconha aqui? A semente aqui? Eu acho que é o vaso primeiro, não é? Depois a semente. Deixa eu te passar um vaso. Eu não tô com o vaso. Aqui. Usei o vaso. Não usei o vaso. Usei o vaso. Não usei o vaso. Essa eu te passei. E aí? Vaso, fertilizante, semente e água. Ih! Caralho! O quê? Não tô vendo. Tá, eu consigo colocar o vaso aqui. Com a semente fêmea. Sim. Mas e a semente macho? A mesma coisa do lado. É, tem que plantar outro do lado. O outro do lado. O macho do lado da fêmea. Ah, é que ele vai plantar ainda. Ah, tá. Ai, que susto, mano. Eita, ele tá parando. Tá, vou lançar aqui mesmo. Que se exploda. Que Deus abençoe, se proteja. Põe aí no meio, ó. Tá. Plantei. Aí! Tá conseguindo aí? É, tá como planta. Tá conseguindo aí? Bandindinho maconheiro. Ai, que chique. Nossa, saiu as duas já. As duas sementes. As duas? Que legal. Muito bom. Agora é usar água. Tem formação. Tem formação. Ah, eu já morei num lugar que é desse jeito. Top, gostei. Aqui eu já entendo, tá, guys? Ela tá germinada. Ali, ó. Ela é S. S. Quer dizer que ela é uma categoria muito boa. Tá. Não pode deixar ela morrer. Tá. Olha, tem que pôr água. Ela tá com 8% de água. Tem que usar o regador aí. Então, vamos fazer o seguinte, então. Isso aqui vai ser que nem um filho, né? Então, cada um vem regar pra não morrer. Não, peraí. Deixa eu ver aqui agora o que eu vou fazer, mano. Tem que botar o fertilizante e a água. O regador precisa ser abastecido, mano. Aqui na minha nota. Eu tô achando que tem que ir no mar, mano. Acho que não é com essa garrafa d'água que enche o regador, não, véi. Água do mar é salgada, não? E se for no rio? Se for na cachoeira. Olha aqui. Parece que ela tá crescendo. É, tem cachoeira. Ela vai crescendo, mas se a gente... Ela vai crescendo. Olha ali mostra o creme. Então. Ok. Aplicando nutriente, aplicando nutriente. Oi, irmão. Boa, boa, boa. Taquei nutriente nela. Ó, calma eu ver, ó. Nutriente do utilizante tem. O que é crítico é água. Água, mas como é que faz pra buscar água? Busca água lá. Tenta buscar água no rio, mano. Cadê o regador? Pega aqui. Rápido que ela vai morrer, véi. Me dá aqui que eu vou... É o quê? Como é que isso tava no seu bolso? Ninguém sabe. Tenta ir no rio, tá, véi? É, porque a água do mar não faz sentido. Ela vai... Tipo, aqui perto ali tem uma brecha ali que pode ser um rio. Nossa, vai diminuindo bastante. Nossa, já diminuiu quase metade. Do quê? Tá 6%. Mano... Ela tá crescendo. Ela vai morrer, ela vai morrer. Busca água rápido, ô Roberto Carlos. Vai rápido, vai rápido. Tô subindo, tô subindo as montanhas aqui. Ah, ela dá 5 a 7 sementes. Mano, a gente já tinha que tacar água na mão, véi. Já. Já, exatamente. Você tentou pegar essa garrafa d'água aí pra ver o que acontece? Deixa eu tentar, peraí. Nossa, deu maior trabalho eu pegar a fêmea aí, o macho e aí... Me dá uma garrafa d'água aí que você tá. Não, eu não tenho a garrafa d'água, eu só tenho o regador. Eu tenho o vinho. Vinho? Ah, vinho não dá. Caralho, mano. Regado utilizado pra... Regado pra levar... Veículos, etc. Deve ter enxergido apenas com água. Ela tá com 6%. Calma, calma, calma. E aí, conseguiu? O que é que é agora? 5%, 5%. Colocou? Aí... Meu Deus! Meu pai, a minha primeira maconha vai morrer! Eu sou o péssimo pai! Eu queria a minha primeira maconha e ela não vai mais! Alguém sopra ela, sopra ela. Moleque! 5%, atento. Bora, 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 Tureto, bora, Tureto. Vem, Tureto, vem, Tureto. Não deixe a planta morrer! Eu vou conseguir ver se ela cresce! Tau, tchau, tchau. Vem, Tureto. Se inscreva no canal. 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 Ah, tá. Se inscreva no canal. 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 Mano, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.